Onde é que eu tava se aqui na arena de cada um por si Mundo de quem tem visa e golfe GTI Que peso leva meu vulgo de bicicleta e revolva Valor de quem corre 4, 5, M, M, 9, onde cê tá? Perfil de impossível luxo, nem respeito que cê tem Adidas, Mizuno sujo, então levanta a cabeça, ninguém tá aí pro seu choro É dinheiro de traficante, tio, é folha da ouro E é de propósito, só pra ver se tu num depósito De fubu, de ribu, que nunca foi lógico Vida se aumenta pra semente, tem mil que ver cifrão na sua mão É perfedré, vê se viu, onde cê viu, mostra fuzil no meio dos capa Na valha, eu nunca vi o crime admitir falha Admitir falha Admitir falha No morro vivo, nunca vi o crime admitir falha É dois pra dez na rua, o erro de um requer na valha Eu nunca vi admitir, eu nunca vi o crime admitir falha Quem foi que disse que a vida sempre me deu flores Trago sequelas de um passado, derrotas e dores Estou condenado pelos olhos do inimigo que traz a balança Mas nem por isso eu perco as esperança Talvez o ódio me trouxe um raciocínio perverso Foi a vida, sou filho arrimando sangue e conversa E então me pergunto por que os opostos se atraem Se tudo o que eu quero é paz A ilusão não me ilumina A pose não me traz orgulho, só vejo homens Poços de entulhos Tá circuitando ou tu não tem mais uma ideia clara? Te admirando com um coração podre e sem cara Situações esquisitas que faz de um homem um covarde Enquanto isso, eu vou trilhando a verdade A guerra só fortalece, traz a dor nos guerreiros de fé Uma mente sã, te põe de pé A gente sabe que erros são passos dados pra trás E permanece no mesmo, você não sabe o que faz Esquece das origens, se perde na loucura Se torna um covarde e esquece a vida dura Os pensamentos de um homem seguem em rumos opostos Tô aprendendo aos poucos fazer aquilo que gosto Sem desfazer ou pisar em ninguém Ou do pilantra ser tipo um refém Tudo nessa vida que vem pelo acaso Foi dado por Deus ou dado pelo diabo O crocodilagem é uma ponte sem rumo e sem direção Mas será tua decisão? No morro vivo nunca vi o crime admitir falha É dois pra dez na rua ou erro de um requer na vaia Eu nunca vi, admitir, eu nunca vi, admitir, eu nunca vi, admitir O crime admitir falha No morro vivo nunca vi o crime admitir falha É dois pra dez na rua ou erro de um requer na vaia Eu nunca vi, admitir, eu nunca vi, admitir, eu nunca vi, admitir O crime admitir falha No morro quem é nego é o mesmo que impõe valor O crime mostra a cara mesmo se for por amor Vagabundo me ligou, pelo certo onde for Se comédia é circuitou, o crime não admite falha Mesmo que quebra a muralha, nego de toca na cara O louco cá te amarra, medo que quem tem não fala Eu vou dar sorte em nada, crime é quem comanda a área Vacila, chicote, estrala, vagabundo não dá paz Negou quem deve vai sentir a dor Atribulador no becô, estrigo e nadou Os menores já cobrou no guetô Sangue bom, nós tem que saber viver No crime só se fuga, prefiro não se envolver No morro vivo nunca vi o crime admitir falha É dois pra dez na rua ou erro de um requer na vaia Eu nunca vi, admitir, eu nunca vi, admitir, eu nunca vi, admitir O crime admitir falha No morro vivo nunca vi o crime admitir falha É dois pra dez na rua ou erro de um requer na vaia Eu nunca vi, admitir, eu nunca vi, admitir, eu nunca vi, admitir O crime admitir falha Acredito Anfang Hoje eu vou deslugando